Podcast, ofício das leituras. Os que vêm da fé são abençoados com o fiel Abraão. Documentário sobre o profeta Miquéias, de São Cirilo de Alexandria, bispo. É espantoso o mistério de Cristo, cuja grandeza excede sua admirável mansidão para conosco. Por isso, o santo Abacuque, abismado ante o prodígio da encarnação, exclama abertamente. Senhor, ouvi a vossa mensagem e senti medo. Considerei as vossas obras e fiquei pasmo. Abacuque 3, versículo 2 Pois o unigênito, existindo na forma de Deus Pai e rico, com ele fez-se pobre. Para com sua pobreza nos tornar ricos. 2 Coríntios 8, 9 Salvando o que se havia perdido, Revigorando o que estava enfermo, Curando o que estava ferido, Dando vida ao que estava morto, Limpando o que estava manchado, Revestindo com honra de filhos adotivos, Os que por natureza eram servos. Portanto, exclamem todos, Ó Deus, quem como vós? Miquéia 7, 18 Na verdade, ele é bom, E não se lembra das injúrias. Perdoa os pecados ao resto de seus herdeiros. Por esse resto, Deve entender-se os israelitas que acreditaram, Pois a grande maioria perdeu-se completamente, Recusando crer. E não guardou a sua ira em testemunho. Miquéia 7, 18 Pois, expulsos em Adão, Fomos readmitidos em Cristo. Amaldiçoou-os naquele, Mas abençoou-os em Cristo. Está escrito, Assim como pelo pecado de um só, Muitos morreram, Pela justiça de um só, Muitos vivem. Romanos 5, 15 Pôs de lado a ira, Pois quer a misericórdia. Oséia 6, verso 6 No tempo da conversão, Isto é, da encarnação, Ao assumir a natureza humana, Submergiu no mar Os pecados de todos. Mas tendo prometido aos santos patriarcas Abraão e Jacó, Multiplicar-lhes a descendência Como as estrelas do céu, Dar-lhes-á realmente o que prometera. Pois serão chamados Pais de muitas nações, Não só em relação aos que são Filhos de Israel pelo sangue, Mas também aos que são chamados Filhos da promessa. Os que provém da fé E os que provém da circuncisão legal São como que unidos espiritualmente. Pois está escrito Nem todos os que descendem de Israel São israelitas, Mas os filhos da promessa É que são considerados como descendentes. Isto está em Romanos capítulo 3 Pois os que vêm da fé São abençoados como o fiel Abraão E por bênção deve-se entender A graça em Cristo Por quem e no qual É dada glória a Deus Pai Com o Espírito Santo Pelos séculos. Amém. 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 Amém.